Com certeza o aparelho de Tati seria esse. Com certeza. Gente, não tem nem como não ser. Ele tem rabo, ele tem fonfão e tem brilhos. Ele tem fonfão. Esse é o seu próprio. Ai, gente, que maravilha. Imagina. Então, Tati, o meu também veio Tati. Eu tive a honra de ser convidada pela Sininha de Paula, pelo Ricardo Oditon, nessa nova... Uma releitura da Escolinha, essa volta, essa homenagem que todos nós, atores, fizemos esses atores e personagens incríveis que fazem parte do humor brasileiro. E eles me chamaram pra fazer a Tati. Na hora eu fiz, meu Deus do céu. Porque assim, a Lolo tá aqui. A Lolo tá dando meu WhatsApp. Não é um personagem distante que não se faz há muito tempo. A Tati é muito viva ainda no... Sei lá, acho que no imaginário. Posso tirar uma foto de uma dúvida? Claro! No imaginário das pessoas, Tati é vivíssima. Vou fazer um. A gente, Tati. Fala sério. Também fiz um pouquinho. Ah, essa foto tá genial. Salva! A gente tem situações aqui que Tati viveria com certeza. Olha isso. Quando Tati manda um WhatsApp errado pro irmão e você não sabe o que tinha. Como assim, quando você manda um áudio e não sabe o que tinha? O que tinha naquele áudio. Cara, tipo... Mandei um áudio. Ela já tá indo. Pode ir. Ela já entendeu melhor do que eu. Alô, Tati 2? Falando. Cara, tipo... Mandei um áudio agora, cara. Cara, tô muito mal. Cara, fala sério. Explicando todas aquelas coisas. Mas, cara, não era pra ele. É simplesmente pra uma outra pessoa completamente diferente que ele odeia. Então, cara, tipo... Ficou muito chato pra mim. Será que ele vai entender ou não? Ai, cara, eu não sei. Eu sei. É muito difícil fazer na frente dela. Eu não consigo. Imagina. Eu quero fazer na frente dela. Maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Ai, igual... E quando não tem roupa pra ir pra festa? Tati, com certeza, ia viver um negócio assim. Cara, tipo, cropped com uma cintura alta, cara. Mas minha mãe comprou tão alta que tá uma calça. Nem se não tropeçou, se não tropeçou o peito. Tá horrível. Tipo, minha mãe não tem gosto, cara. Coitada, eu morro de pena. Elas implicam com a gente. E ela ainda consegue fazer, cara. Eu fiquei aqui. Ai, maravilhosa. E eu tô lá. Pro professor Raimundo me deu zero em matemática e falou que eu não entendi o quadrado do cateto da hipotenusa. Tô sem entender até hoje. Cara, ainda bem que eu quis ser atriz, porque, tipo, eu, matemática, eu ia... Sei lá, tipo... Eu sou capaz de fazer zero menos zero, cem. Os zeros se juntam e... Sei lá, dá uma onda estranha. Ai, eu amo. A bateria tá acabando, eu preciso te dizer uma coisa. Vai, faz você... Cara, amiga, você não sabe. Eu não sei se eu consigo fazer, eu misturo com o personagem da que a Bruna Magazine faz. A Paola, que fala tudo super divertido. Que pode ser prima. Vamos fazer um embate da Paola com a Tati? Vamos. Porque a Tati é carioquíssima e a Paola é pente em São Paulo. Ela vai dizer, Mica, preciso te contar um negócio. Você não sabe. Aí ele pegou e falou, aí eu peguei e falei, e aí ficou super constranchetor, divertido ao mesmo tempo. Porém, assim, tô com o nariz um pouco entupido aqui em São Paulo. Hoje cortou muito frio. Tá muito chatinho esse tempo. Mas me conta você. Paola, tipo, tô chegando aí, mais ou menos, não sei, porque o avião depende do vento. Ai, cara, super entendo. Tá saindo daqui, não teve teto, eu não sei o que é isso, porque o avião tá com teto aqui, eles disseram que não tá com teto, mas eu tô vendo o teto. Então, tipo, eles estão enrolando. Assim que eu chegar em Congonhas, te ligo, beijo. Tá bom, me liga mesmo. Ai, já tô fazendo o Tati, é muito difícil de fazer. Beijo, Bruna Marchettine. Essa personagem é dela, e a Paola, maravilhosa. Elas tinham que ser amigas. Paola e Tati tinham que viver juntas. Gente, tô aqui, ó. Eu, Filó, Fernandinha, Bruno, Ju, que vocês já conhecem. Amor, é porque não dá pra mostrar a capinha que eu ganhei. Olha, essa é a capinha de louco. Ela acabou de ganhar a Latati e já está usando. Já tá usando feliz da vida.